Fala pessoal, Rinaldo aqui mais uma vez, e hoje a gente vai falar sobre uma classe do Java que chama Cyclic Barrier, ou barreira cíclica, numa tradução livre, e a gente vai falar dela continuando aqui a nossa série de vídeos sobre Multithread. Então se você ainda não viu os outros vídeos dessa playlist, talvez seja interessante você assistir, porque eu vou usar vários conceitos que eu apresentei nos vídeos anteriores. E a ideia, começando com esse vídeo e os próximos dessa playlist, é que agora que você já sabe como criar uma nova thread, botar várias threads para executar ao mesmo tempo, já sabe como é que isso funciona, a questão de uma poder entrar no meio do caminho da outra e coisas nesse sentido, você já consegue ter essa visão de ter várias coisas executando em paralelo e coisas nesse sentido. Agora eu vou começar a apresentar algumas ferramentas, algumas classes que servem como ferramenta para nos ajudar quando a gente tem esse cenário de várias threads ao mesmo tempo ali, funcionando ao mesmo tempo. Então a gente vai começar falando da Cyclic Barrier, ela é a primeira classe desse conjunto de classes ferramentais que eu vou mostrar. Então só lembrando, eu vou usar vários conceitos que eu apresentei nos últimos vídeos, se você não tem ainda essa visão boa de Multithread, de coisas executando em paralelo e etc, esse vídeo aqui talvez não fique muito claro, porque esses conceitos eu já falei nos vídeos anteriores, aqui eu vou apresentar só essa classe mesmo, só a Cyclic Barrier. Bom, então vamos começar falando aqui o básico dela, conceitual, para que ela serve, quando você vai usar essa classe, qual a situação que você vai se deparar e que você vai falar, beleza, eu preciso usar essa ferramenta aqui, eu preciso usar essa classe. E você vai fazer isso quando você tiver uma situação em que você tem várias threads executando em paralelo, tá? Se você não tem várias threads, não vai fazer sentido. E você precisa que em algum momento, assim, enquanto você tem essas threads executando em paralelo, em algum momento elas vão uma esperar pela outra, né? Então, digamos que elas, que você tem três threads que estão executando tarefas diferentes, tá? Cada uma está executando a sua tarefa. e você precisa, em um certo ponto, forçar essas três threads, ou seja, quantos forem, a esperarem umas pelas outras. Ou seja, quando chegar naquele ponto, aquela thread vai ficar parada esperando com que outras mais threads atinjam aquele mesmo ponto, né? Ou um outro ponto, se forem tarefas diferentes. Nos exemplos isso vai ficar mais claro. Mas, conceitualmente, a ideia é essa, né? Quando você tem múltiplas threads, você quer chegar em um determinado ponto que uma thread tem que esperar a outra. Então, imagina uma situação, por exemplo, onde você tá fazendo várias operações com um banco de dados, talvez, mas você não quer fazer o commit, né, toda vez. E você tem várias threads fazendo, né, assim, uma grande quantidade de inserts, ou de updates, ou de deletes e tal, e você só quer fazer o commit depois de um certo ponto. Então, você coloca essas threads pra fazerem, né, esse processamento, né, receber lá uma quantidade grande de dados e começar a fazer esse processamento em paralelo. Só que, em algum momento nesse código, você vai colocar um ponto onde você quer sincronizar, né, esse... todo esse processamento paralelo. Essa sincronia você vai fazer com a Cyclic Barrier. Você vai colocar um ponto no código onde a primeira thread vai parar, vai ficar esperando as outras, a segunda chega lá, para também, a terceira, quando ela chega nesse mesmo ponto, aí você pode fazer algo no final, e aí pode voltar a fazer o seu processamento ou simplesmente finalizar a aplicação. Bom, vamos pros exemplos, então. Mas, conceitualmente, é isso, tá? Bom, eu vou começar aqui fazendo um exemplo bem simples, tá? Pra gente conseguir entender o funcionamento básico dessa classe. O que a gente quer resolver? A gente quer resolver essa equação aqui, ó. A gente quer calcular isso daqui, pra chegar no nosso valor final, né? Então, esse daqui vai ser o problema que a gente vai resolver. E, pra poder exemplificar o uso da classe, eu vou colocar cada tarefa, cada thread nossa, fazendo um pedaço dessa ponta, né? A primeira tarefa vai fazer isso, a segunda isso, e a terceira isso daqui. Eu vou separar entre as operações de soma, tá? Então, assim, não precisa ter parênteses aqui, mas só pra deixar mais claro, eu vou colocar cada thread pra fazer um pedaço dessa operação, e eu quero somar o resultado de tudo no final, né? Uma operação bem simples, só pra exemplificar mesmo. Bom, então, o que eu vou começar fazendo é usando aqui um conceito que eu já mostrei nos vídeos anteriores, que são os executores, né? Então, vamos criar aqui um executor. Vocês vão perceber que eu tô criando ele com três threads, tá? Vamos criar agora as nossas tarefas, cada uma vai fazer um pedaço daquela equação. Então, aqui eu declarei o nosso R1, que é o nosso runnable. Percebam que eu não criei uma classe, como eu tava mostrando nos outros exemplos. Eu tô usando aqui funções lambda pra ocupar menos espaço de código. Se você não conhece funções lambda, eu explico isso no primeiro vídeo do canal, tá? Tem bem explicadinho lá como funciona. E eu até falei nessa série aqui que eu ia usar em alguns momentos, porque fica mais fácil dar os exemplos. Vamos fazer mais duas tarefas aqui, que são as outras duas partes da nossa equação. Essa operação aqui é a de potência, tá? Ele vai fazer 3 elevado a 14. E eu tô colocando aqui, em todas elas, o Dzinho no final, pra gente transformar esses números em double, tá? Vou botar aqui também, aqui não precisa, porque o único método que tem, ele já recebe o double, mas vou colocar aqui só pela didática. Bom, nesse momento aqui nosso código não tá fazendo nada ainda, né? Eu declarei o executor, criei três tarefas aqui, três runnables, e cada um deles vai imprimir algo aqui no console, mas lembre-se que se eu mandar executar isso daqui, esse programa não faz nada. Por quê? Porque eu só declarei os runnables, mas eu não executei eles de fato, né? Quando eu executar esse runnable, ele vai imprimir isso daqui, quando eu executar isso daqui, ele vai imprimir isso daqui, mas eu ainda não executei nenhum deles. Agora sim que eu vou, de fato, chamar aqui a execução dos três. Lembrando aqui do nosso shutdown no final, né? Para o nosso programa não ficar executando para o resto da vida, a gente tem que chamar o shutdown do executor. E eu vou aqui executar agora essas três tarefas. Bom, tá aqui o resultado de cada uma delas, né? De cada uma dessas contas. E percebam que eu ainda não estou usando o Cyclic Barrier. Beleza, agora a gente tem o nosso exemplo pronto. Vamos entender agora para que serve, né? O que o Cyclic Barrier vai fazer. Vamos criar então um Cyclic Barrier aqui em cima. E vocês já vão ver que a primeira coisa que eu fiz aqui, que tem que ter uma explicação, é esse três aqui. Esse três é a quantidade de participantes, né? O número de participantes, que é o que a gente vai falar aqui no primeiro exemplo, que estão participando dessa barreira, né? Digamos assim. O que isso quer dizer? Quer dizer quantas threads tem que chamar, né? Tem que avisar a nossa barreira para que elas possam continuar. Lembra que eu falei que cada uma delas vai chamar essa barreira? Vai avisar essa barreira para ficar esperando? Então essa daqui é a quantidade de threads que tem que chamar essa barreira, né? Que tem que ficar esperando para que seja liberado o processamento. Vocês vão entender isso daqui como funciona. Porque eu vou chamar isso aqui dentro. Eu vou imprimir no console isso daqui. E aqui eu vou chamar o await. Então o await é o que vai fazer essa thread aqui ficar esperando. A gente tem que tratar a exceção dela aqui. Aqui a gente faz uma interrupção da thread. Se tiver algum problema, imprime aqui a stack trace. Vamos colocar isso daqui num método só para ficar mais fácil, né? Da gente ver await. Só coloquei aqui num método para não ficar esse trecho de código tão grande aqui, né? Mas eu estou chamando aqui o ponto await da nossa barreira. E as três vão fazer isso. E olha só que interessante. Aqui agora eu vou mandar elas escrevendo. Terminei o processamento. Bom, então agora eu estou chamando o await aqui, né? Em cada uma dessas tarefas depois delas imprimirem o cálculo que a gente pediu para elas fazerem. Eu vou executar primeiro sem chamar o await para a gente ver o que acontece. Vocês já devem imaginar, né? Bom, então está aqui. Cada uma delas está fazendo aqui a sua conta e imprimindo aqui terminei o processamento. Como você já virou nos outros vídeos, isso daqui pode mudar, né? Pode ser que nem sempre apareça ali na ordem certinha, né? Então aqui, como aconteceu, dois terminei aqui no final. Por quê? Porque eu tenho três threads executando em paralelo e o sistema operacional está ali, né? Dando lugar para uma, para outra. Ele não tem compromisso nenhum de que a quantidade de instruções que vai ser executada na thread 1, 2 e 3 vai ser sempre igualzinha, né? Então ele está ali tentando dar essa prioridade, mas de vez em quando vai acontecer essas questões aqui, ó. Bom, quando a gente colocar o await, né? Lembra que a gente está chamando aqui, ó. Nosso cyclicbarrier.await, né? Quando eu estou dentro desse método. Quando eu chamar o await, o que vai acontecer? Percebam. O terminei o processamento, ele fica sempre no final. A ordem desses três números aqui pode até alterar. Mas o terminei o processamento sempre fica ali no final. E por que isso acontece? Se eu ficar executando aqui, ó. Vocês vão ver. A ordem dos três números ali muda, mas o terminei o processamento, os três sempre aqui no final. Bom, é muito simples. Quando a R1 aqui, né? O nosso primeiro runnable chegou na linha 22. Ele chamou o await do cyclicbarrier e ele ficou parado aqui. E ele vai ficar parado aqui até que três threads chamem o await. Por que três? Porque é o número que a gente colocou aqui na quantidade de participantes aqui da nossa barreira. Então, não importa quem que chega primeiro, né? No await. Por exemplo, aqui nesse caso, foi a própria R1 que chegou, né? Mas vamos colocar aqui um caso diferente, ó. Pronto. Quem chegou em primeiro aqui agora foi a R3, né? Eu sei pelo valor que tá aqui, tá? Mas essa conta aqui é a que dá esse valor aqui de 476. A R3 foi a primeira, né? A chegar, a conseguir imprimir o resultado. E ela chegou aqui no await. E ela ficou parada aqui na linha 32, né? Dentro desse corpo aqui. Ela ficou parada nessa linha aqui. Até que a R2 chegasse no await e a R1 também chegasse no await. Então, todas elas vão imprimir no console e ficar esperando pelas outras chamarem o await também. Quando as três chamarem o await, aí a gente vai ver aqui todas elas imprimindo o terminei o processamento, né? Aí as três vão imprimir aqui de uma vez. Então, esse é o primeiro conceito básico do saglic barrier, tá? De funcionamento mais básico dele. Ele vai servir pra ser aquele ponto de sincronia entre múltiplas execuções. Vai chegar um momento que você vai falar pra sua thread, pra ela parar de executar, até que mais uma, duas, três threads, né? A quantidade que você definir aqui, chamem o await também. Então, ele serve como esse ponto de sincronia. Bom, isso daqui é um comportamento interessante já. Você já pode usar só esse conhecimento aqui pra fazer alguma coisa. Mas a gente ainda não tá resolvendo o nosso problema aqui, de fato. Eu tô só imprimindo o resultado de cada uma dessas partes. Então, fazendo um paralelo lá com aquele exemplo que eu dei de eu estar fazendo várias execuções com banco de dados e querer fazer um commit no final, né? Alguma coisa nesse sentido ou alguma situação parecida. Eu não tô fazendo isso aqui ainda, né? Eu não tô chegando na minha operação final. A operação que vai juntar, talvez, o resultado de mais de uma thread ou coisas nesse sentido. E pra isso, a gente vai pro nosso próximo exemplo. Eu vou copiar aqui o corpo dessa classe, porque a gente vai partir dele. Eu vou colar aqui. E aí, aqui, a gente vai falar sobre a ação final. O que é a ação final? É exatamente isso que eu tava falando. Depois que as três threads atingirem o await, as três threads chamarem o await, eu não quero simplesmente imprimir alguma coisa. Eu não quero que elas voltem a executar. Eu quero fazer uma ação a mais, uma ação única, né? Que vai, talvez, lidar com o resultado daquelas threads. E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é, ao invés de eu só imprimir o resultado, eu vou guardar o resultado, né? De cada uma dessas operações. Pra isso, eu vou usar uma blocking queue que eu já expliquei no vídeo anterior também. E aí, aqui, declarando o nosso link de blocking queue, aqui o que eu vou fazer é adicionar. Faltou colocar aqui um static e o nosso private. Quebrar isso daqui. E aí, aqui, o que eu vou fazer é adicionar esse resultado na nossa blocking queue. E aqui, eu vou fazer a mesma coisa pros outros dois. Bom, então agora a gente está adicionando os nossos resultados aqui em uma fila, né? Numa blocking queue. E esses resultados, então, eles já estão disponíveis, né? Globalmente aqui, pra alguém poder tratar esses resultados. Pra uma outra thread poder pegar esses resultados e fazer a nossa soma final aqui, que é o que a gente quer. E pra isso, eu vou criar mais um runnable aqui. Que a gente vai chamar de finalização. E o que esse runnable vai fazer? Ele vai imprimir. Somando tudo. Ele vai declarar aqui uma variável que é o resultado final. E a gente vai somar nesse resultado final as coisas que estão na nossa fila. Os elementos que estão na nossa fila. Bom, então, percebam que agora eu estou pegando aqui e acumulando no resultado final, né? Estou fazendo mais igual aqui. O que eu estou tirando lá da nossa fila, né? Onde estão os nossos resultados lá dentro. Nossos dados. Lembrando que cada uma das tarefas acrescentou o seu resultado nessa fila. E esse runnable aqui, esse de finalização, ele vai pegar os três resultados. Por isso, eu fiz três vezes aqui. Ele está pegando o resultado de cada uma das tarefas e somando aqui no nosso resultado final. Bom, então, temos aqui o nosso resultado final. O que esse carinha aqui vai imprimir? Processamento finalizado. Resultado final. O valor do resultado final. E inscreva-se no canal. E beleza, sim. Eu declarei esse runnable, mas eu não estou usando ele para nada ainda. Quando que eu vou usar ele de fato? Eu vou pegar esse runnable aqui e vou colocar aqui no nosso Cyclic Barrier. Então, percebam que eu só declarei aqui uma tarefa, tá? Lembrem-se que isso aqui é uma expressão lambda. Eu não estou fazendo isso daqui nesse momento. Eu estou só declarando qual é o comportamento do método run desse runnable. E esse método run, né? Esse método aqui, ó. Esse método aqui, ele vai ser chamado pelo próprio Cyclic Barrier. Então, a gente não vai chamar. Quem vai chamar é o Cyclic Barrier depois que três threads chamarem o await. Ou seja, o que a gente está fazendo aqui é declarando o nosso Cyclic Barrier, passando para ele uma tarefa de finalização e falando para ele, olha, depois que você tiver o seu await chamado três vezes, você vai executar essa tarefa aqui de finalização. E aí, a gente declara o nosso executor, as nossas três tarefas e manda executar as três tarefas. E aí, depois que essas três tarefas forem executadas, a gente vai ver a finalização aqui sendo executada. Não precisa mais desses autos aqui. E se a gente manda executar isso daqui, ó. Pronto. As três tarefas aqui fizeram ou calcularam o seu resultado, adicionaram na lista. Depois que as três chamaram o await, a gente chegou aqui e executou a finalização, que é somando tudo. Processamento finalizado. O resultado final foi a soma daquilo tudo ali, ó. E dá isso daqui. E o inscreva-se no canal. Se vocês quiserem ver com mais detalhes, a gente pode acrescentar aqui também, ó. E mandar executar isso daqui. Pronto, ó. Agora vocês viram. Cada uma das threads chamou, imprimiu o nome dela própria, né? Antes de colocar o resultado lá. Então, cada uma delas aqui, ó. Um, a três e a dois. Colocou o resultado aqui, adicionou o resultado aqui. Depois disso, a gente executou aqui o somando tudo, né? Então, as três ficaram paradas aqui no await. A gente chamou aqui a finalização. Não foi a gente, né? O próprio cyclic barrier, depois que as três ficaram aqui na await, ele executou a finalização. Depois que ele executou a finalização, as três threads, então, seguiram em frente e executaram aqui, imprimiram de novo, né? O nome de cada uma delas. Então, percebam que as três ficaram presas, né? Paradas ali, esperando pelo sinal de poderem continuar do cyclic barrier até a nossa tarefa de finalização ser executada. Então, assim, clareando aqui a ordem de execução das coisas. Primeiro, cada uma das tarefas aqui começou a executar, porque eu fiz o submit em cada uma das três. As três imprimiram o nome delas próprias, tá? Que tá aqui em cima. As três acrescentaram os seus resultados lá na nossa fila de resultados e as três chamaram o await aqui do nosso cyclic barrier. Quando as três fizeram isso, nosso cyclic barrier falou, beleza, eram três chamadas que eu precisava para fazer a minha finalização. Ele executou a finalização, que é isso que a gente tá vendo aqui depois. Depois que ele executou a finalização, ele voltou para aquelas threads que estavam no await, né? E falou, beleza, já fiz a finalização, podem continuar. E cada uma delas executou aqui de novo o sysout, cada uma imprimindo o seu nome, que é essas três saídas aqui embaixo. Eu vou comentar essas saídas aqui. Lembrando que eu deixo comentado porque o código fica todo lá no GitHub e se vocês quiserem baixar e brincar e descomentar e ficar executando, tá tudo lá. Sugiro que vocês façam isso porque aí vocês conseguem aprender mesmo, né? Brincando com o código e tentando fazer alguma coisa diferente, né? Tentando quebrar alguma coisa que eu fiz, mudando a tarefa que eu tô executando, né? Então, se eu tô executando essa tarefinha simples, vocês podem mudar para uma tarefa diferente e coisas nesse sentido. Bom, beleza. Isso daqui, assim, eu acho que já é um exemplo bem interessante, tá? Dá para a gente ver como que a gente pode ter uma tarefa de finalização ali, né? No nosso cyclic barrier. Então, eu posso ter várias threads executando várias coisas e chega um momento em que eu... Peraí, agora chegou um ponto em que elas vão esperar e eu vou executar uma tarefa de finalização ou de sumarização, coisas nesse sentido. Mas por que que o nome da classe é cyclic barrier? Tipo assim, a gente entende que ela é uma barreira porque as threads ficam uma esperando a outra. Então, ela atua como uma barreira naquele ponto. Mas por que que tem esse cíclico aqui, né? Por que que é cíclico? E também é bem simples. Ele é cíclico porque ele pode ficar fazendo, repetindo essa mesma ação várias vezes. Ele não encerra depois que três threads chamaram o await. E agora a gente vai ver isso de fato funcionando na prática. Você vai ver que você pode ter uma tarefa que não é só de finalização. Ela pode ser uma tarefa meio que de sumarização. Então, agora a gente entra aqui na nossa terceira parte, que é a parte de mostrar o porquê que ela é cíclica. Vamos remover aqui esse código comentado. E agora eu vou fazer duas alterações. Vou colocar o nosso executor aqui para virar um field da nossa classe, um atributo. Então, agora ele é um atributo aqui, tá vendo? Não é mais uma variável dentro desse método. Agora ele é um atributo dessa classe. E eu vou colocar também essas três tarefas para ficarem iguais. Então, tá aqui, ó. Agora a gente tem o nosso executor e nossas três tarefas aqui, declaradas aqui em cima. E aqui a gente só inicializa eles, né? Eles já foram declarados lá na nossa classe. Por que que eu fiz isso? Porque agora o que eu vou fazer é fazer um método aqui embaixo que vai chamar restart. E dentro dele eu vou chamar o submit desses executores aqui. E aqui eu não vou chamar o shutdown, ou seja, o nosso programa vai ficar rodando para sempre. Mas vocês já vão entender o porquê. Vou chamar aqui o restart uma vez, né? E aí aqui dentro, quando ele chegar aqui, ele vai executar o submit que a gente já estava fazendo antes. Até agora não mudou nada, né? Até agora eu só comentei aqui o nosso shutdown. Mas até agora a execução está toda igual, né? Eu só joguei lá para atributo da classe. Mas não mexi em nada na lógica. Agora eu só vou colocar aqui um thread slip. E vocês já vão entender porquê. Porque como isso aqui vai executar várias vezes, o código vai ficar muito doido aqui, né? Vai ficar tudo muito rápido. Então eu estou botando um slipzinho aqui de um segundo, só para a gente conseguir ver a coisa acontecendo com mais calma. E aí aqui, depois desse processamento finalizado, eu vou fazer o seguinte. Eu vou imprimir uns tracinhos aqui, só para a gente enxergar melhor. E vou chamar o nosso restart. Então percebam que na tarefa de finalização, o que eu fiz, na verdade, foi reiniciar o processo inteiro. Por quê? Porque eu mandei executar as três tarefas de novo. Então chegou aqui num momento em que eu executei uma finalização, que na verdade não é mais uma finalização. É uma sumarização. Porque eu estou fazendo isso aqui várias vezes, né? Não estou finalizando. Estou fazendo mais ou menos um checkpoint ali, né? Estou botando um ponto onde todo mundo vai se encontrar, mas depois eu reinicio esse processo inteiro. E percebam que eu estou chamando esse restart aqui, mas as próprias threads, as próprias tarefas, cada uma delas poderia ter um mecanismo próprio de depois do await, elas se reexecutarem. Podia ser um loop aqui, por exemplo, fazendo isso. E cada vez que eu executar esse loop, eu chamo o await. A gente vai fazer esse exemplo aqui também. Mas por enquanto, chamando esse restart aqui, se eu dou o play aqui, vocês vão ver isso daqui a cada um segundo sendo executado de novo. Então, por isso que é o cíclico. Ele é o cíclico porque percebam que eu não estou declarando uma nova barreira aqui. Eu não estou fazendo new cyclic barrier várias vezes. Eu fiz uma vez só no meu programa inteiro e eu estou reutilizando essa barreira. Por isso que ela é cíclica. Se três threads atingiram aquela barreira, ok, eu vou executar a finalização e eu posso reexecutar. A contagem da barreira que chegou no três volta para zero e aí a gente pode reutilizar essa barreira. Por isso que ela é cíclica. Porque ela conta até chegar nesse número aqui, na quantidade de participantes. Depois ela reinicia para o zero e a gente pode ficar fazendo isso eternamente. Vamos parar aqui a nossa aplicação. E como eu falei, o restart não precisa estar aqui, tá? Assim, a própria tarefa, ela poderia fazer o seu próprio loop aqui. E eu vou fazer em todas. Então, agora a gente tem um loop infinito aqui, só que dentro do loop infinito eu tenho um await. Então, as três vão adicionar o resultado e chamar o await. Então, ela vai ficar esperando até que as três façam o final e o await. Quando as três chamarem o await, a gente vai executar a nossa sumarização. E para isso daqui fazer sentido chamar de sumarização mesmo, eu vou transformar o nosso resultado final aqui também em um field. Então, agora ele vai começar com zero, mas ele vai sempre acumulando o resultado anterior. Eu vou sempre somando aqui. Ou seja, eu vou calcular isso aqui tudo. Cada tarefa está executando um pedaço. Quando cada uma calculou a sua parte, elas chamaram o await aqui, elas chamaram a nossa barreira. A nossa barreira, depois que atingiu o três, ou seja, depois que as três calcularam a sua parte, chamou a nossa sumarização. A sumarização pegou o resultado das três lá da nossa fila e imprimiu aqui o resultado final. Quando terminou de executar a sumarização, as três foram liberadas aqui do await e iniciaram o loop de novo. Então, se eu mandar executar isso daqui, o que vocês vão ver é ele somando aqui toda vez. Por que não tem mais o sleep aqui? Por que isso daqui está rápido? Porque eu não estou mais chamando o nosso restart. Agora ele está executando aqui toda vez. Eu teria que colocar o nosso sleep, transformar ele em um método aqui. Teria que colocar o nosso sleep aqui depois do nosso await. E agora sim vocês vão ver o comportamento do mesmo jeito. Cada um aqui, depois de um segundo, executando. E eu estou sempre somando com o resultado anterior. Então, perceba isso aqui. Somando tudo, o processamento, o resultado. Está sempre somado com o resultado anterior e inscreva-se no canal. Então, vocês conseguem perceber que eu consigo ficar reutilizando a barreira Ciclid. Bom pessoal, por esse vídeo era isso daqui. Espero que vocês tenham conseguido entender esse conceito dessa barreira. Como que você pode utilizar. Lembra que o exemplo que eu dei aqui é bem simples. Foi resolvendo uma conta. Mas no mundo real você poderia estar usando isso, por exemplo, para tratar várias operações no banco de dados. E ter um ponto único de fazer um commit, por exemplo. Você sincronizar o seu commit. Ou fazendo uma escrita até em disco mesmo. E sincronizar o seu flush. Que seria descarregar os dados que estão só em memória para de fato serem inscritos no disco. Ou você quer só fazer uma sumarização, por exemplo. Para mostrar o percentual que você já concluiu da sua tarefa. Tem inúmeras utilidades. O importante é você saber para que ela serve o conceito. Para quando você se deparar com algum código que precisa dessa forma de controle. Dessa ferramenta que é essa classe. Você sabe que você pode usar. Então se você gostou desse vídeo. Aprendeu alguma coisa nova. Deixe um curtir. Deixe um comentário. Se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum outro vídeo dessa série. Lembra que isso daqui é uma série completa sobre multithread. Se você não viu os outros vídeos. Assista para você poder entender cada vez mais. Quais são as ferramentas que o Java traz para você trabalhar com multithread. Minhas outras redes estão aí na tela. E se você quiser apoiar o canal financeiramente. Pode ser pelo PicPay ou pelo Apoia. Citar aqui em cima e também na descrição. Valeu pessoal. Falou e até o próximo vídeo.